O braço forte do Senhor Está lutando por nós Quem poderá nos derrotar Agindo Deus quem impedirá O braço forte do Senhor Está lutando por nós Quem poderá nos derrotar Agindo Deus quem impedirá Nós confiamos em Ti O que é maior que o Teu amor Se o medo se levantar Sua mão vai nos segurar O braço forte do Senhor Está lutando por nós Quem poderá nos derrotar Diga bem forte Agindo Deus quem impedirá Nós confiamos em Ti O que é maior que o Teu amor Se o medo se levantar Tua mão vai nos segurar Nós confiamos em Ti O que é maior que o Teu amor Se o medo se levantar Tua mão vai nos segurar Quem poderá nos segurar Quem pode erguer as suas mãos Vamos dizer essa verdade Vamos dizer essa verdade juntos O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Grande é o Seu amor O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Grande é o Seu amor Grande é o Seu amor O Senhor é bom Nós confiamos em Ti Nós confiamos em Ti O que é maior que o Teu amor Se o medo se levantar Diga bem forte Tua mão O Senhor é o Seu amor O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Grande é o Seu amor O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Grande é o Seu amor O Senhor é bom Onde é o Seu amor O Senhor é bom O Senhor é bom